Eu tenho uma teoria que eu tô tentando publicar agora, depois da pandemia, sobre redes virais. Os vírus podem agir em network, contra nós. Eles usam a gente como mediador, o sistema imune humano, essa é a minha teoria, tá? O sistema imune humano de outros animais, ele media a inter-relação entre os vírus. Então, às vezes você é infectado, por exemplo, a dengue. Se você pega a dengue pela primeira vez, você predispõe o seu sistema imunológico, se você pegar por uma segunda vez, o caso vai ser muito mais grave, que é a dengue hemorrágica. Só que o que as pessoas não sabiam, até recentemente, é que você pegando um vírus X, pode te predispôr a ter um outro vírus, e essa segunda infecção vai ser mais grave. Então, é como se eles funcionassem em rede também. Então, bactérias, insetos, até as plantas funcionam assim. Saiu um livro recentemente, há uns três anos atrás, mostrando que as plantas, várias árvores conhecidas da gente, criam raízes, networks, perdão, subterrâneas, usando cadeias de fungos para se comunicar umas com as outras. Então, se tem uma árvore passando mal, com alguma doença, ou está perdendo calorias, as outras árvores mandam seiva para salvar essa membra da rede delas que está tendo problemas de saúde. Então, elas funcionam em uma rede muito mais lenta, com uma velocidade de transmissão muito mais... Nós não. Nós conseguimos funcionar em uma velocidade de transmissão muito mais alta, porque nós temos vários sistemas sensoriais, visual, auditivo, olfatório. A gente...